Olá! Na edição desta quarta-feira do TV Esportes, você vai conferir Três atletas da Sujipa são campeões na seletiva nacional de judô que faz parte da formação da equipe brasileira para a Olimpíada de Paris 2024 Santa Cruz garante vaga na fase de mata-mata na Segundona Gaúcha e ainda, entrevista com a vice-campeã mundial escolar de Taekwondo Bom dia! Muito bem! Bom, a gente começa o TV Esportes nesta quarta-feira destacando o segundo e último dia da seletiva nacional de judô que faz parte da formação da equipe brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano e três atletas da Sujipa foram campeões Ontem foram definidas as campeãs das categorias femininas após um dia inteiro de combates do Esporte Clube Pinheiros em São Paulo Essa foi a última etapa do processo de formação da seleção brasileira de judô no ciclo Paris 2024 Alexia Castilhos foi a única atleta do Sul vencedora entre as sete categorias de peso A Sujipana lutou na faixa até 70 quilos Ela fechou o ciclo invicta em seletivas nacionais com quatro vitórias consecutivas No dia anterior, entre os homens, dois atletas do Clube da Zona Norte de Porto Alegre foram campeões Gabriel Gerro manteve sua posição no meio leve com uma vitória apertada no rodízio levando a melhor em um dos últimos critérios de desempate da pole o tempo de luta No 81 quilos, João Macedo venceu sua primeira etapa neste ciclo olímpico Muito bem A gente vai falar agora de... Vamos continuar falando aí de artes marciais A gente vai falar agora sobre taekwondo porque a gente está recebendo a Giovanna Dietzman de Moraes e vice-campeã mundial escolar de taekwondo que retornou aí do México e também com o técnico dela, o Eduardo Adornelis Sejam bem-vindos, muito obrigado a Giovanna Obrigado pela recepção Eu falei algumas vezes, ou pelo menos uma vez aqui, eu acho Bom dia, parabéns para vocês pelo trabalho realizado O microfone, por favor Obrigado Bom, primeiramente eu quero saber de vocês eu acho que a Giovanna pode falar um pouquinho melhor também, enfim, vocês vão distribuindo um pouquinho para nós sobre essa... foi a primeira vez que tu fizeste uma competição internacional qual era a expectativa, se o objetivo foi alcançado ou não, não, foi alcançado teve baita resultado, mas eu digo, se o objetivo foi alcançado se esse era o objetivo ou não, na verdade era mais participar como é que tu percebeu, como é que tu avalia justamente a tua expectativa e como tu retornaste? Então, Marcelo, foi minha estreia, acredito que foi uma estreia excelente meu primeiro mundial, de muitos, eu espero minha expectativa era alta, porque eu treinei bastante era de manhã, de tarde e de noite treinando e eu acredito que foi uma estreia muito boa porque é um campeonato de alto nível mundial é para poucas pessoas quem chega lá é porque treina bastante e ter conseguido chegar na final foi uma grande conquista para mim eu não esperava, eu esperava que eu fosse batalhar muito para chegar lá batalhei, inclusive, mas como eu posso falar ter chego lá para mim foi inesperado porque eu achei que eu não teria tamanha capacidade, mas eu me superei e graças a Deus consegui chegar Bacana, o Eduardo pode falar melhor aí, como é que foi essa rotina e até também essa rotina de treinos, que a própria Giovana estava falando para a gente aí como até mesmo tu que estava acompanhando também, como é que tu percebeu e avaliaste todo o cenário por lá é, a gente sempre faz os estudos das categorias, a gente chama de scouting começa a trabalhar muitos atletas que vão competir contra ela então foi feito um ciclo de treinamento muito forte para o mundial ela já vinha de um ciclo de treinamento para o Grand Slam que foi o evento que deu essa vaga para ela para poder disputar o mundial e eu, como treinador, eu estava com a esperança de medalha e essa medalha para o Rio Grande do Sul é a primeira vez que um atleta gaúcho traz uma medalha de prata no mundial a gente já teve bronze então esse é o resultado mais expressivo que o taekwondo gaúcho trouxe na história foi com a Giovana a gente está rodando algumas imagens do mundial bom, de qualquer maneira, como é que foi, até mesmo a expectativa era grande justamente vocês percebem assim que o nível do taekwondo que é realizado até mesmo o nível que a Giovana estava não está, vocês estão, vamos dizer assim, no rumo certo na trajetória certa, na trajetória correta vocês percebem que existe, ou teve esse trabalho vocês estão percebendo que estão tendo resultados com certeza, a gente está trabalhando forte a Giovana é um talento que a gente descobriu aqui na cidade de Viamão da nossa equipe, da equipe Kwanki e ela é muito talentosa a gente sempre teve esse foco com ela de competição e ela agora vai começar a preparação para a transição já para adulto também e a gente tem esperanças aí que ela entre para a seleção brasileira adulta aí no futuro também que idade você está, Giovana? eu tenho 16 anos, faço 17 em setembro sim, pontos fortes e pontos fracos que tu percebesse aí nas lutas quais são as características até mesmo da final que tu trouxeste ali, a experiência que tu pode perceber ali pontos fortes que tu talvez vai ter que aprimorar e pontos fracos que tu vai ter que aprimorar aí futuramente acredito que um ponto muito forte foi a questão do nervosismo eu normalmente fico nervosa para competições mas eu cheguei e eu senti que eu estava preparada eu tinha treinado bastante e isso me fortaleceu mentalmente, que quando a gente entra em quadra é muito mais mental do que físico, né? o nervosismo atrapalha bastante às vezes o desempenho do atleta e eu consegui lidar muito bem com isso apesar de estar sozinha lá um ponto fraco, acredito, foi ter trabalhado sem meu técnico que na maioria das competições a gente está junto, trabalhando quando eu entro em quadra eu nunca entro sozinha quando ele fala, a gente combina a estratégia antes da luta ele fala, a gente vai entrar, se a gente ganhar a gente vai ganhar juntos e se a gente perder a gente vai perder juntos porque a gente sempre combina uma estratégia antes aí durante a luta a gente vai adaptando e a gente se comunica muito bem durante a luta e lá eu tive que lidar sem ele eu tinha os técnicos da seleção, é claro mas eu conheço o meu estilo de luta e eu tive que me apresentar lá sozinha então foi um grande desafio para mim lidar com isso pois é, modifica muita coisa muito, porque a gente tem uma sintonia no treino, do dia a dia e até em outras competições, que você participasse também aí quando ela vai para uma competição internacional ela acompanha a seleção brasileira ela tem os técnicos da seleção brasileira então dificulta um pouco mas ela estava muito preparada para chegar nessa final infelizmente a gente perdeu para a Marrocos na final mas é uma medalha inédita aí para nós é uma medalha inédita, com certeza bom, a partir desse ponto o que acontece agora? claro, tem a série de treinos futuramente o que está se prevendo aí para a frente até mesmo em relação o pessoal tem um pouco mais até mesmo de atenção ao Taekwondo aqui mesmo no Rio Grande do Sul muitas vezes o Taekwondo como a gente viu o judô anteriormente ali que também tem toda uma comunicação maior tem todo justamente como a gente falasse tem a questão de trazer mais medalhas olimpíadas e tudo mais mas como a gente pode trabalhar até mesmo isso o pessoal chamar atenção à modalidade Taekwondo por exemplo, a Giovana aí que está se destacando uma medalha desse nível a gente consegue fomentar melhor o esporte então traz mais visibilidade para as autoridades também que queiram apoiar que nem o nosso município de Viamão para apoiar os atletas fazer projeto social que é onde sai uma medalha da nível escolar a gente tem uma noção da importância mas também a gente tem que ter uma noção do quanto é importante esse apoio a nível escolar e não somente a nível lá profissional para poder garimpar tetas como a própria Giovana exatamente que a gente consiga integrar saúde, educação, segurança já na idade escolar e levando a um atleta de alto rendimento que nem é a Giovana é justamente isso para poder conseguir bom, a partir de agora o que está previsto aí de competições a própria Giovana pode falar ou até mesmo como vocês o que está previsto aí para a frente trabalho não para, né acabou agora o Mundial cheguei segunda-feira hoje já começa o ciclo para o treino para o campeonato brasileiro que é o campeonato que ano passado foi vice-campeã inclusive apareceu aqui e eu represento o meu estado no Brasil o campeonato ia em agosto, certo? agosto e hoje já começam os treinos com muita garra muita esperança para se Deus quiser voltar campeã nacional aqui legal pode falar essa preparação agora para o brasileiro esse ano o Grandes Lã que é sempre feito em fevereiro que é o que dá a vaga a seleção brasileira vai ser feita em dezembro então até o final do ano nós temos o campeonato brasileiro Copa do Brasil e Grandes Lã e a gente está vendo possibilidades dela disputar o França Open em Paris que é um campeonato aberto de taekwondo junto com a seleção isso com a seleção aí é um uma competição que vai dar ponto no ranking mundial para ela para ela já também ir fazendo essa transição para o adulto para o adulto ou a tua categoria é qual é a qual é a tua categoria? é juvenil absoluto acima de 68 acima de 68 isso bom no teu caso não se modifica o peso ou não existe essa possibilidade no caso de aumentar ou não ou diminuir peso na questão dela como é absoluto não tem limite é acima daquele peso ali porém para esse novo ciclo que ela vai enfrentar para ir para o adulto a gente vai reduzir a categoria dela é isso que eu lhe perguntou ela vai ir para 62 quilos ou 57 quilos né como é uma outra realidade o adulto aquela coisa então a gente vai vai fazer essa vai ser um trabalho bastante intenso maravilha Giovanna Dietzman de Moraes atleta do taekwondo vice-campeão mundial escolar do taekwondo Eduardo Dornelles o técnico dela parabéns mais uma vez pelo trabalho obrigado sucesso sempre a gente vai com certeza continuar falando de vocês a gente queria agradecer a FDE a Federação de Esporto Escolar aqui do Rio Grande do Sul e a CBDE que eles que proporcionaram tudo show para ela viajar sem custo sem nada também show bacana obrigado e agradecer vocês também sempre valeu por tudo um intervalinho a gente volta em seguinte com mais informações no TVE Esportes de volta aí com TVE Esportes bom agora a gente vai falar da Segundona vamos lá vamos ver a matéria sobre a Segundona Líder do grupo com 23 pontos o Santa Cruz aplicou 4 a 0 no Guarani de Venâncio Aires no Estádio dos Plátanos com a vitória o Galo assegurou a sua presença na etapa de mata-matas já os visitantes ainda sem qualquer triunfo na competição estão matematicamente rebaixados para a terceirona nas outras partidas da chave quem jogou em casa levou a melhor o Pelotas superou o Guaraní de Bagé na Boca do Lobo por 2 a 1 o Bagé bateu o São Gabriel por 1 a 0 na Pedra Moura e o Lajadense derrotou o Inter de Santa Maria na Arena Alviazul igualmente por 1 a 0 no grupo A o líder Mon Sum ganhou mais uma 2 a 1 em Criciumau na visita ao Tupi invicto na divisão de acesso o time da Zona Sul da capital está garantido nas quartas de final desde a rodada anterior outra equipe que venceu na condição de visitante foi o Gaúcho 2 a 0 no Veranópolis no estádio Antônio Davi Farina já o Passo Fundo e o Glória se deram bem diante das suas torcidas 2 a 1 sobre o União Frederiquense e 1 a 0 ao Brasil de Farroupilha respectivamente agora a hora de tênis aqui no TV Esportes porque o duplista gaúcho Rafael Matos deu adeus ao ATP 250 de Mallorca na Espanha em jogo das quartas de final do torneio espanhol disputado na manhã desta sexta-feira no horário de Brasília o tenista porto-alegrense e o seu parceiro o português Francisco Cabral não conseguiram contrariar o favoritismo dos cabeças de série número 1 entre as duplas o mexicano Santiago Gonçalves e o francês Eduard Roger Fancelin após perderem o set inicial por 6 a 3 Matos e Cabral chegaram a abrir uma vantagem de 5 a 2 no segundo set depois no entanto permitiram a reação dos oponentes a parcial foi então decidida no tie-break e aí quem levou a melhor foi a dupla 100% europeia vitoriosa por 7 a 3 na grama de Mallorca o tenista porto-alegrense defendia o título conquistado em 2022 Rafael Matos agora vai concentrar atenções no torneio de Wimbledon na grama do tradicional torneio inglês mais uma vez ele terá como companheiro o lusitano Francisco Cabral muito bem voltamos amanhã tchau 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 tchau